E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus locos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu vou fazer, mano, uma trollagem. Isso mesmo, galera, eu não comprei nenhum carro, antes que cês confundam, mano. Hoje eu vou fazer uma trollagem e eu tô aqui, mano, com o Carlinho, que vai me ajudar com isso, né, Carlinho? A belezinha que a gente vai usar pra fazer essa trollagem já tá logo aqui no fundo, mano. Audi R8 V10, mano, isso mesmo. Cês viram aí, mano, que eu acabei de vender o Corvette, né, mano? O Corvette acabou de ser vendido, ele foi lá pra São Paulo, ele tá lá na Tecar, eu acho que ele já até vendeu, não sei se vendeu, tô falando que vendeu, mas foi lá pro Tecar. E o pessoal lá de casa tá curioso pra saber, tipo assim, se eu vou pegar outro carro, se eu não vou comprar outro carro. E eu pensei aqui o seguinte, mano, eu pensei aqui, falei, Carlinho, me ajuda a trollar o pessoal de casa? Deixando eu entrar com o R8 lá na garagem, eu vou dar uma acelerada na hora que chegar lá e vou chamar todo mundo pra ver o carro. E eu quero ver a reação deles, porque eles vão achar que eu comprei o carro, vão falar assim, olha a surpresinha, olha a surpresinha. Eu não vou falar que comprei, só vou falar, olha a surpresinha. E aí, mano, o Carlinho, eu vou pedir pro Carlinho descer uma casa antes, o Carlinho vai me ligar e já vai entrar e vai falar, e aí Mike, curtiu o carro? Vou levar lá pra loja, que eu tenho que fechar lá? E aí se você for querer levar mesmo, Mike, amanhã você passa lá. Mano, o que você acha? Vai que todo mundo cai duro pra trás, né? Vai, vai, vai. Vai cair duro. Vambora, vambora. Liga a belezinha aí pra nós ver. Mano, Audi R8 V10, tio, isso aqui é uma nave, mano. Ela tá falando de um carro aí, cabuloso, esse carro aqui, mano, é um dos carros mais fortes da Audi, mano. Tipo assim, esse carro aqui, eu acho que o sonho de consumo de geral aí, né, mano? Quem que não quer ter uma nave dessa? Olha o naipe desse motor. O Cristiano, mano, é fã aqui do canal, ele veio lá de Chapecó pra tentar me encontrar e conseguiu. Ô, Cristiano, fala pra mim, o que você acha que o pessoal lá de casa vai pensar na hora que deu chegando lá na garagem com esse carro? Ah, cara, vamos pensar na hora que adquiriu esse carro. Eles vai pensar que eu comprei, né, porque o Corvette foi embora e eu já chego com um negócio desse? Não, não tem, não tem, é muito lindo, né. E na hora que eles veem que é trollagem, o que você acha que eles vai falar? Ah, não sei, acho que eles vão dar risada, vão ficar meio assim, não sei se vocês vão acreditar, sabe, que é uma trollagem. Eles vai acabar achando que eu não tô nem trolando, né, que eu comprei mesmo, né, mano? Vou achar que comprou mesmo, vai ficar estranho falar que não comprou. É, mano. Galera, com certeza eles vão ficar espantados, então, mano, eu tô louco pra fazer isso. Esse carro aqui, não quero dizer, mas é, mano, é o sonho, velho. É, isso aqui, eu tenho muita vontade de pegar esse carro, pode crer que, mano, que é um dos carros mais loucos que eu já vi. Olha, olha a frente dele. Nossa, a frente dele é muito baixa, rodão, tá ligado? E o motor V10, né, mano? Ó, vamos dar uma olhada aqui dentro, antes dele ligar. Olha aí. Antes de ligar, senão depois não fala mais nada. Olha, olha isso, mano. Caramba, ó, liga aí. Nossa Senhora, mano. Mano do céu, ele já diz, ele que deu uma esquentadinha só pra não ir fazer isso. Tá acelerada, Carlinho, vamos ver. Meu Deus, mano. Mano, a parte do carro... Nossa Senhora. Mano, ó, sabe qual que é a parte louca desse carro aqui? Você vai ter que deixar eu dirigir, velho. Tem que entrar lá na garagem, entendeu? Mas pode ficar tranquilo, que eu fiz a rampa lá pro Corvette entrar. Então, mano, lá não pega, não pega. Pode ficar tranquilo, porque eu consigo ir tranquilo com ele. Não vou acelerar, não vou acelerar forte, galera, porque o carro é do Carlinho aqui. Então, vamos tomar todo o cuidado do mundo. Porque se eu arranhar uma roda aqui, mano, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir? Quebrou, pagou. Quebrou, pagou, comprou, né? Esses carros aqui não existem a de arrumar, né, Carlinho? Comprou. Quebrou, comprou. Então, mano, vamos com todo o cuidado do mundo, velho. Mano, ele vai tirar aqui pra mim, velho. Essa garagem que é meio sinistra. Olha isso, tio. Ai, ai, ai. Mano, o povo vai endoidar, velho. O povo vai endoidar, mano. O povo vai endoidar lá em casa, velho. Ele vai endoidar. Você é louco, ele não vai entender nada, tio. A galera não vai entender nada lá em casa, mano. Ninguém vai entender nada. Olha isso aqui, tio. R8 tão branco. Brabo demais. Mano, ele vai ficar em choque, mano. Sério. Vai ficar geral em choque na hora que vê o bagulho entrando na garagem. Vai ficar geral paralisado, mano. Você é louco. Entrando aqui, né? Opa, tá querendo intimar lá. Ah, coitadinho, hein? Ó, sorte desse cara, Carlinho. Que esse carro não é meu. Talvez ainda, né? Não, não é buscava, né? Talvez ainda, né? Ó, vamos puxar o banco aqui, ó. Pode regular. Dá uma reguladinha no banco. Carlinho, eu tô vendo aqui que a visão dele é bem ampla, né? É, é aquele esquema da Corvette, né? Esse aqui é mais agressivo ainda. Tá. Ah, 550 cavalos. Vamos dar uma olhada aqui. Ó o terrorista DR1. Nossa, o giro dele sobe alto, hein, Carlinho? Ó. Sobe rápido o giro dele, né? Nervoso, hein? Vamos lá? Vamos lá. Meu Deus do céu. Carinho, hein? O volante dele é mais pesado, pelo que eu tô vendo. Ah, pesado. Aqui é a tração 4x4. Ele é 4x4, esse aqui? É, é. Esse aqui tem quantos cavalos, Carlinho? 550 cavalos. 550 cavalos. Caramba, é um pasto inteiro, né? É um pasto inteiro comendo aqui. Pasto inteiro, mano. De noite. 550 cavalos, galera. Mano, que nave, hein, tio? Que nave. Vai lá. Você é louco. Iai, iai, você é louco. Isso aqui é uma nave, mano. Que bagulho e doido, Carlinho. Tá no automático? Tá. No automático. Aqui você só aperta, se quiser, o S, ó. Do Sport. Ele já vai reduzir sozinho. Ligou, ó lá. Nossa. Esquentou, ele já troca a marcha. Como que faz pra acelerar, né? Do jeito que você acelerou ali dentro da loja? É neutro? É, isso tem que bater no neutro e depois volta. Hum, entendi. Tá? Caramba! A máquina quase voou aqui. O toque aqui é forte, hein, velho? Eu nem releio o pé, velho. É. Hã? Ó, já reduziu sozinho. Nossa, sim. Agora saia do... É aqui ele reduz, tá vendo? A possibilidade do acelerador e do freio dele é muito alta. Freio carbono, carbonserano. Esse carro é grudado, não é igual o Corvette, não, velho. Caramba, dá pra sentir o asfalto aqui na mão, velho. Olha a setinha aqui. Olha isso, velho. Caramba, Carlinho. Duca. Você vai fazer eu comprar esse carro, né? Bora. Lançando a pedra, hein? Lançando a pedra... Hã? A pedra da esperança. Caraca, velho. Galera, o negócio é o seguinte. Já tô umas cinco quadras de casa e ali na frente o Carlinho vai descer. Na hora que eu entrar, mano, que vai ser a surpresa, tá ligado? Bom, é isso. Aí, galera. Chegamos. Aí, eu quero ver a cara dos caras. Ele tá foda. E aí, tá aprovado? Pegou! Surpresinha! É sério, gado? Hã? É sério? É, surpresa, mano? Eita porra! Olha aí, Lá, Lanços já tá aqui dentro! Vamos, vamos! Hã? Mano, eu nunca entrei dentro de um carro desse, viado. Vai, vem aqui! Surpresa! Olha o pedeção! Viu do céu, quanta surpresa! Caraca, mano! A cara dele! Que caro lindo, velho! É barulho de Ferrari, vi! V10! Ó, desce daí, hein? Vai, 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 vai! Tchau, galera! E aí, taroba? Gente! Vem, tarobinha, que cabe você! Vixe, mas não tem dois bancos? Só dois bancos? Legal, hein? Tá aí! O que você achou, taroba? Não, não, não. Eu achei style! Dá uma volta esse bagulho aí! Dá uma volta! Você tá louco! Deixa eu desligar aqui um pouco aqui? E aí, você vai viajar? Deixa eu desligar um pouco aqui, velho! Nossa, mano, ó! Quando você vai viajar pra eu ficar cuidando da tua casa? Do carro também? Não! Não, tô sem... Tá, caso! Gostou? Curtiu a surpresa? Legal! Tava esperando por essa, não! Surpresinha, hein? Vê se você saiu quietinho! Vem pra cá! Ah! Pode levar já, que a galera curtiu! Tá brincadeira? Tem que pegar um cheque, cara! O que tem que levar? Você comprou ou não comprou? Eu acho que não! É pra vocês verem, olha! É que é surpresa! Não, não! Eu já acreditei, porque ele anda trolando eu tanto de coisa de verdade, que eu acreditei! Ah, ele não tem tudo mais... Mentira! Ah, meu! Vou andar aqui, gente! Olha, vai no supermer! Sabe, agora! Será que você está... Começou, não? Isso é matéria! Isso é matéria! Ah! Os caras idoidão aqui! Já virou briga pra andar! Pegou tudo! Pegou tudo! Meu pai queria que eu viajasse! Ah, já era brincadeira! Ah, o permer sumiu! E ele saiu quietinho, com nada pra ninguém! Voltou de R8! Falei, comprou! Os caras falam ali, que barulho que é esse? Eu falei, não sei, mas é um bagulho doido! Vou lá ver! Pô, louco! Surpresa! Só uma surpresa! Não falei pra vocês que eu comprei, entendeu? Foi só uma surpresa! Ô, Tarabén, não precisa ficar triste! Eu estava deitado! Eu tive que vir andando correndo! E você sabe que o meu correndo não corre! Cheguei e é vitinho! Não, foi só uma surpresinha pra vocês mesmo! O Carly me ajudou aqui, ó! Valeu, valeu! Quem sabe, né, mano? Ó, eu estou escolhendo o carro, mano! Ah, mas deve ser que ele dá! E aí, já entra pra votação aí também! O que vocês acham? R8! Hã? Bora ir de Ferrari, filho! Tô falando, 10 cilindros, não tem boca, né? Bora ir de Ferrari! V10, o negócio é louco! O Ian ficou desapontado! O Maria desapontado! Você já estava... Bora ir agora! Broxou todo mundo! O Jack já quer andar de R8? Já estamos no ponto! Vamos embora! Ai, ai, que da hora, hein, mano! Ó, o negócio ronca demais, velho! Isso é louco! É nervoso, né? Nossa senhora! Isso aí dá pra causar de mais! Vai no chão, você viu outro esquema, né? Mano! Mãe, quem sabe nós não pegam desse! Não, para aí! Depois que você... O motorzão dele, olha isso aqui, o tamanho desse motor! Depois que você me falou que você vai fazer lá na casa, nada mais me surpreender agora! Bom, vai deixar nos comentários aí! Vou acalmar a galera aqui, todo mundo acha que tá bravo comigo, mano! Todo mundo, tipo assim, fala... Nossa, mãe, que parabéns! E aí? Ô, carne em busca aqui pra levar! Feito com o... Pô, aí não, né? Aí não! Minha hora! Bom, me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá! Vamos na saga aí de um carro novo pra gente! Eu não vou ficar sem carro aqui no canal! Afinal, mano, temos um buraco aqui na garagem agora! Corveteiro, ó! Não tá mais aqui! E esse R8 aqui tá pedindo pra ficar no lugar do Corvette, hein, velho! Mas... Vamos conversar, né, Carlinho? Vamos conversar! Vai pensar! Vamos conversando, vamos conversando! As duas opções, hein? Bom, eu vou indo nessa! Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima, hein, é nóis! Valeu! Fui!